Vamos aí agora com o Metal Judgment A gente vai escutar algumas bandas aqui Eu e o Bill E o Bill vai analisar, vai falar o que ele acha de cada uma delas E no final ele vai escolher qual que ele merece Tocar a música inteira aqui Preparado aí Bill? Vamos aí Vamos aí com a primeira banda aí, que é o Pandora E o Bill vai analisar, vai analisar, vai analisar, vai analisar It's like the prison at least and it's supposed to the dawn of day I don't know if I can't Life can be a fantasy And no matter where I go Even if I don't find a reason to be male Vocal legal, né? É uma mina cantando, né? É uma mina que... Aliás, a banda toda é formada por mulheres, cara É? Eles pra caramba, assim O nome dessa música é Killing Yourself E o álbum é Heretic Box Foi lançado, se eu não me engano, ano passado mesmo Ou em 2011 Nossa, deixa eu olhar aqui no encarte É, acho que foi em 2012 mesmo Banda lá do Paraná, formada só por mulheres É, eu acho legal que tem uma garota cantando assim Porque tirando a Dani do Shadow Side Acho que o resto é tudo lírico, né? Ou berrado agora, que é a moda, né? É É legal, legal a voz dela, gostei Gostou do som? Gostei Tá aí, vamos pra próxima aí, DJ O nome dessa banda é Girly Hell Lá de Goiânia Essa eu já curti mais E aí, Bil, o que você achou? Da Girly Hell É, essa eu gostei mais da produção É, a música Pra o meu gosto, eu gosto mais dessa aí Prefiro o Girly Hell do que o Pandora? Com certeza São duas coisas completamente diferentes, né? É, pro Pandora é mais metal tradicional Essa aqui segue mais um hard rock Mas você vê, essa banda, o Girly Hell É Embora seja o que vocês chamam de hard rock Assim, é mais modernizado É Eu tava falando de Crash Died, essas coisas Não que soe como Crash Died Mas é mais ou menos a mesma ideia Eu vou falar Essas meninas são sangue no zóio, cara O show delas é bom pra caramba Eu vi elas tocando em Valinhos Que teve um festival lá E elas abriram aqui pro Crucifar e Bárbara Muito bom É, outra banda que eles me lembram também Né? Crucifar e Bárbara Então, esse foi o Girly Hell do álbum Get Hard Gostou do nome? Não, pra uma banda de mina não tem nome melhor pra um disco, né? Get Hard O nome dessa música é Walk Away Muito bom O pior de tudo é que eu tenho certeza que tem uma galera Vai ter uma boa galera, assim Que nem sabe o trocadilho, assim O que isso quer dizer Eles acham que é Hard de Hard Rock Legal Gostei do nome Vamos pra próxima, DJ? Bom, essa você conhece os caras? Conheço os caras Conheço a ex-vocalista Tati Você tá ouvindo isso? Mas eu acho que eu nunca ouvi o som deles, cara É legal Então vamos ver uma chance agora I miss a singer in the twilight Like a mistress in the mist Her delight in the darkest nights I cannot forget her eyes Every night I scream without voice When I raise the shades at night A black river comes inside Since the first time That I'll raise it across And never figure out Stop it in time We made it through the night We stood across the times No one can see that We didn't try Nossa E aí, eu não falei o nome da banda É o Ravenland Os caras já estiveram aqui Tocaram Fizeram um acústico aqui, inclusive Muita gente boa O vocalista é o The Winson E a vocalista é a Juliana É, eu conheço a ex-vocalista Aliás, as duas ex-vocalistas A Camila e a Tatiana E eu conheci esses caras Eu fui no Era um programa de metal lá na Na OTV E eles estavam no mesmo programa Conheci ele lá São um pessoal bem legal Assim Assim Aí já não é a minha praia Eu já não sou muito fã desse tipo de som Mas a produção é do caralho Gostou Muito bom Muito bom Muito bom pro que eles estão fazendo Muito legal mesmo Esse aqui é um EP que eles lançaram agora Que é o Nevermore O nome do EP Com duas músicas Essa é a música Nevermore E também tem a Sad Afternoon Que também faz parte desse EP Ravenland Eu acho que é um dos bons representantes Do gothic metal aqui do Brasil Com certeza Com certeza E esse álbum aqui Deu esse EP Que eu acho que os caras Deram uma evolução Do caralho Né Ó Legal A voz da menina Bom Você escutou as três bandas Né Certinho Depois a gente vai falar Qual que você prefere aqui Beleza E agora tá na hora Qual das três bandas Você acha que merece Se tocar uma música inteira Aqui agora É Então É uma questão complicada Né Porque tem o que eu tô vendo No encarte E tem o que eu tô ouvindo Quando você tocou a música Se eu tivesse que escolher Seria a dona Camila Castanho Aqui do Pandora Mas 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 já que é pra Já que é música Tem que escolher a música Eu sou suspeito Eu gosto Eu gostei do Mais do Girly Hell É do Girly Hell É A música deles é mais Do que eu curto assim Pessoalmente Então vamos Bota a música deles Até porque eu quero ouvir Então Redbangers Muito obrigado pela audiência Até semana que vem E fiquem aí Com a música escolhida Pelo Bill O Girly Hell Com Walk Away Dá um tapa aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí